E galera, hoje, domingo, é dia aí de atualização, né? Chegam alguns eventos no game e talvez pode estar pintando até uma box épica hoje, né? Tendo em conta que a Konami, ela está trazendo aí box épicas aí também no sábado e domingo. Deu que me uma desregulada ali, fugiu do padrão de trazer toda a quinta, mas hoje se encerra duas box épicas, então pode estar pintando mais uma box, que eu estou mostrando para vocês no vídeo de hoje. E talvez a Konami hoje, ela já solta a data oficial da atualização aí que está planejado para esse mês de janeiro. Então fica comigo para falar desse vídeo, para você não perder nada. Deixe muitos likes para ajudar, se inscreva no canal. Está chegando agora, eu me chamo Barão e vocês estão todos muito bem-vindos aqui no nosso canal, tá? Estamos rumo a 70 mil inscritos e é a honra ter você aqui como nosso novo humilde inscrito, tá? Não vou ter absolutamente nada nesse 1xbet, tá, mano? Então pega lá, nosso cupom aqui, está no primeiro comentário fixado, tá? Hoje aqui, domingão, tá? Todo domingão, 11 horas, tá? Tem manutenção? Não tem, mano. Deu 11 horas, chega as novidades para o game. É o que a rapaziada pergunta todo dia. Tem manutenção, Barão? Tem manutenção, Barão? Não. Não tem manutenção. Então não precise se preocupar, tá? Alguns eventos se encerram hoje, tá? Esse aqui se encerra tudo na quinta-feira. Provavelmente é o último evento aqui da International Cup, tá? Provavelmente, tá, mano? Se tiver uma atualização, chega aí uma nova temporada, tá? Então provavelmente... E no domingão só se encerra esse da Liga UBI, que eu nem fiz ainda, que só dá GP, tá? Então eu não faço geralmente porque... Ah, mano, não toma muito tempo. Nem o de moeda ali eu fiz ainda porque está desanimando 50 moedinhas, viu? Não sei pra vocês aí não, mas pra mim está desanimando, tá? Então aqui alguns eventos já estão aí se encerrando, né? Promoção do Futebol. Tem três dias pra se encerrar. Temos aqui também o Match Pass, tá com três dias pra se encerrar aí. Três dias e seis horas, né? Vai dar na quarta noite. Então, ao que tudo indica, ao menos na quinta-feira deve chegar alguma coisa aí a respeito da atualização. A gente está imaginando que seja na próxima quinta, nem que seja uma atualização pequena aí. Porque algumas coisas, como o tema da Copa do Mundo aqui, já está ficando pra trás, né, galera? Então a Konami precisa, digamos que, renovar aí os esquemas dela aí, tá? Inclusive, né, os pacotes aqui, alguns, já falamos em alguns vídeos passados aqui, alguns já estão se encerrando, tá? São três dias aí pra se encerrar esses pacotes aqui. E tem grande chance de novos pacotes estarem chegando. Inclusive, chegou até uma mensagem da Konami aqui, ela falando a respeito aí dos pacotes que estão se encerrando, né? Aqui a mensagem dela em inglês aí, que os pacotes estarão se encerrando aí tal dia, tá, mano? Alguns pacotes aí estarão se encerrando tal dia. E ao que tudo indica, tem grande chance de chegar aí também novos pacotes para o game, tá? Então aqui também, hoje aí, mano, tem duas box de época, tem três box de época, na verdade, e duas estaria se encerrando hoje, tá? A do Zico, que foi a última que me entrou, se encerraria na quinta-feira, assim como os aqui dos destaques. E ficaria aqui pra se encerrar hoje, falta seis horas aí, a da Espanha e a do Messi, tá? Então tem seis horas pra se encerrar. E hoje tem grande chance aí também de ter, mano, de estar chegando uma nova box hoje mesmo, época, tá? É garantido, Barão? Não, mano, é apenas aí um palpite, né? Porque ainda no game, no banco de dados, tem o quê, mano? Tem essa box aqui por seleção pra Konami aí, ela pegar aquele... Como é que se diz? Ela vibe de Copa do Mundo, ela poderia estar lançando essa box aí hoje da Itália, tá? Se não pintar hoje, pode pintar então a Itália na próxima quinta. Fiquem de olho, tá? Seria aí o Carnavaro, que já tem a carta big time dele no banco de dados. Também tem o Tote e também tem esse filo aí, que realmente ele é muito top mesmo, tá? E assim ficaria a sequência das próximas box, né? Seria aí a do Zico, automaticamente aí seria a da Itália e porventura viria a do Aster, não, tá? Comenta aí se vocês aí estão empolgados aí para esse novo Vieira. Um jogador que a galera deixou muito de lado aí, mano, o Vieira, tá? Cada um por seus motivos, uns achou que nerfaram ele, outros não, tá? Enfim, comenta aí o que vocês acharam aí a respeito desse Vieira, tá, galera? Essa box também já está no banco de dados já faz um milhão de anos, tá? Provavelmente ela só vai ser lançada realmente no próximo domingo, tá? Porque o Derby de Manchester, se eu não me engano, é dia 16 e ficaria para o próximo domingo. Então, se ela não pintar hoje essa box aí também, né, os destaques, ela vem no próximo domingo porque tem alguns jogadores de destaque indo embora hoje, né, que é as estrelas brilhantes. Então, poderia pintar essa box? Poderia, assim como poderia pintar uma nova box aí de destaque, tá? Mas não tem no banco de dados a não ser essa daí do Derby de Manchester, rapaziada. Essa é a única box que está aí no banco de dados, tá? E os demais box aqui tudo indo embora na quinta-feira. Então, na próxima quinta aí, prepare o bolso e também até os contratos selecionados estão indo embora aí. Mas é um indício que na próxima quinta chega uma atualização, nem que seja de pequena aí para botar os novos contratos selecionados. Enfim, hoje no domingão deve sair algo aí mais concreto da nossa mamãe Konami, tá? Hoje no domingão aí deve sair alguma coisinha mais concreta, tá, galera? E, mano, essa semana também a Konami já deve estar mexendo os pauzinhos dos times e trocaram, chegaram os novos jogadores aí. O Capo foi com o Liverpool, o Cristiano Ronaldo já até está sem clube já aqui, né? Para vocês encontrar o Cristiano Ronaldo aí agora, vocês precisam estar vindo aqui procurando para o Portugal, tá? Então, rapaziada, já falei a respeito, tem vídeo do Cristiano Ronaldo aqui falando dele. Vou deixar no primeiro comentário fixado aqui também o vídeo do Cristiano, beleza? Para vocês conseguirem o Papai Cris agora é dessa forminha aqui, ó. Procura aqui pela seleção, tá? Aí você tenta ordenar para o preço e pelo maior preço, né? Deixa eu ver se vai aqui agora. Isso, aí você consegue encontrar aqui a besta e já o lado é sem clube. E assim vai acontecer com o Gapo, com o Badia Chile e com outros jogadores que agora mudaram de clube, que às vezes nem tinha no jogo, né? Não sei se o Billingham já chegou a mudar de time ainda, mas comenta aí embaixo se o Billingham já foi para algum outro time. Eu não me recordo agora, tá? Mas deixa nos comentários aí se vocês sabem a respeito do Jude Billingham, tá, mano? Na verdade é o quê, mano? O jogo está para atualizar, tá? O que a gente realmente quer, que é conteúdo, que é Master League, que é... Muita gente pergunta muito do controle. Já era para ter chegado no Gamepad há muito tempo, tá? Pela promessa da Konami, já era para ter chegado há muito tempo. A própria classe plataforma também. Então são coisas que eu ainda acho que não estão 100% e por isso não ter chegado no Game ainda. Mas assim, se tornar 100% ou 90%, né? Konami deve estar trazendo aí para todos nós que está se deliciando aqui no Game, tá, galera? Então fica ligado para você não perder nada. Hoje, 11 horas, estaremos em live, né? Esperando aí as novidades. Se você quiser colar no nosso canal de lives, é Barão da Live, será... Todo mundo se bem-vindo aí em nosso canal de lives, tá, mano? Então colem lá para a gente ficar juntinho e saber se vai pintar algo realmente hoje nesse jogo maravilhoso. Olha que todo mundo aguarda, né? Sempre ansioso, esperando algo de verdade. Show de bola, mano! Vídeo do Raja aqui em cima aqui está muito top. Se você não assistiu o vídeo do Raja lá, galera, ficou realmente top. É um vídeo que vocês pedem muito. Então se você não assistiu, passa lá. Eu espero que vocês vão gostar demais, hein? Hoje até às 11 horas estaremos em live. Então cola lá, Barão das Live. Conto com todos vocês. E foi, mano!